Olá pessoal, eu sou o Marcelo Anchester em mais um vídeo e hoje eu vou dar uma noção de anatomia é uma parte do desenho que é importante para você poder fazer um desenho de uma figura humana seja de uma criança, seja de um adulto e aqui a gente vai aprender a parte esquelética que é o principal, geralmente com aquele de bonequinho de palito para quem não está acostumado, faz um bonequinho de palito bem desse jeito aqui mas a gente está aqui para aprender do jeito correto, então vamos lá primeiramente a gente usa as medidas são parâmetros seguidos como regra não significa que o seu corpo tenha esse padrão mas significa que esse padrão é uma regra para facilitar o meio de você desenhar então primeiramente eu vou usar aqui o meu pilô como referência vou fazer um pequeno traço em cima aqui a base dele seria a minha outra marcação e embaixo outra marcação eu fiz uma marcação de dois pilôs agora o que eu vou fazer? a marcação superior eu faço um corte no meio visualmente você tem que ter a noção da parte que é central e aí você subdivide as outras duas partes tornando assim em quatro partes como regra utiliza-se que a medida do corpo seriam de oito cabeças mas aí para facilitar, ao invés de você fazer oito espaços eu faço apenas dois e subdivido a parte superior então vamos lá, a gente começa aqui com a cabeça eu costumo fazer primeiramente uma parte redonda e depois fazer um detalhe tornando a oval depois disso você desce a linha da coluna aqui a parte do quadril essa parte subdividida aqui eu marco no meio mais uma vez faço um outro círculo e dou uma marcação mais abaixo aqui é o que a gente vai formar depois no desenho o abdômen, essa parte aqui do tórax e aqui na parte superior dessa aqui é supostamente o tronco eu faço uma outra linha com mais dois círculos não sei se você reparou a gente usa muito geométrica, desenho geométrico para poder fazer esse tipo de desenho aqui eu já fiz a base do chão então aqui é bem mais fácil você fez com mais duas bolinhas aqui você desce reto no meio você traça a parte que será o joelho e aqui a base dos pés enfim, o braço você desce o braço até essa linha e depois novamente até um pouco abaixo do que seria o osso ou do fêmur que está nessa base aqui e aqui você tem o que? a mão se você quiser fazer a outra mão articulada, mexendo você vai ter que ter noção dessa medida que é a mesma daqui para cá do ombro para o cotovelo então você usou essa medida aqui você pode subir e fazer essa mesma medida em outras partes e aí você articula o seu boneco e assim fica mais fácil de você criar um desenho então é isso a ideia de hoje é que você tenha uma noção de proporção isso é muito importante no desenho e depois eu vou ensinar você a cobrir esse esqueleto a gente vai apagando e vai tomando proporções pescoço, ombro e aí você pode colocar o braço do seu boneco do tamanho que você quiser isso é só para que você tenha uma noção de como você vai fazer o seu desenho pode criar cabelo e aí vai do critério do seu personagem também se é feminino ou masculino depois de fazer o corpo você ainda vai colocar a roupa do boneco e assim sucessivamente então fico por hoje nesse vídeo você que está acompanhando dê seu like e se inscreva no canal